Olá, senhores Nordeste, eu vou falar aqui do futebol do Brasil Série B do jogo ali do grupo 3 entre retor e afogado. Os dois tiram aqui pela mão quando empataram em mão, os dois do meu grupo. Graças a Deus aí com uma agenda divina, você que vai visualizar, você que é inscrito, você que está se cadendo, as bênçãos de Deus estejam na vida, eu sei todos os seus amigos, estejam todos os meus amigos. Falar aqui do jogo do Brasil Série B do dois do retor e do afogado, o retor que empatou com o afogado, o mando de campo do retor, o afogado abriu pra cá com Paulista e o retor empatou com o mascota. Os dois fizeram o retor empatou, mas terminou aí em 1 a 1. O afogado abriu primeiro, mas depois o retor tomou conta aí da situação do jogo aí, começou a dar no final do jogo, o afogado ficou no a zero e o retor chegou a empate aí com o mascota em 1 a 1, no primeiro tempo. Futebol do intervalo aí, com o placar de 1 a 1 para o retor, 1 para o afogado, com o mando de campo sem do retor. Intervalo, retor 1 por 1. Mascote afogado no gol de Paulista, é um volante aí paulista aqui, é o artilheiro afogado com 3 gols e o mascote tem 4 gols. O artilheiro do retor, Franklin, o mascote. Inscreva-se aí no canal, deixe seu like e o sininho na opção toda e deixe seus comentários aí, se você achou aí do empate entre retor e focado. Na volta para o segundo tempo, o afogado não maneirou mais, parece que estava achando um bom empate. O retor continuou em cima e para cima do afogado, tentando vencer mais, não deu. Terminou aí, entrou 1, afogado 1. Babou para o retor, Paulista, babou para o afogado, mas volta. Esses dois times aqui são dois times de Pernambuco. O retor ganhou um ponto e continua em liderança. O afogado ganhou um ponto, mas caiu para a quinta colocação. São dois times daqui que estão aí lutando para chegar, passar para a sua fase. Não é chegar, passar para a sua fase, que é do mata-mata. O retor é o líder da chave, invicto aí. Tem 11 pontos longe, não perdeu para ninguém ainda. E o afogado está em quinto lugar aí, com sete pontos. Mas na noite ele ganha, vai chegar a um objetivo. Agora o próximo jogo do retor é sábado aqui, contra o Micasa, na área de Pernambuco. E o afogado vai enfrentar o Sousa, lá na Paraíba. A classificação desse duplo é a seguinte. O retor é 11 pontos longe. O retor é nenhum, invicto em primeiro lugar. O segundo lugar é o caso com dez pontos. O último vai ser aí o Globo da Renderança. O terceiro lugar é o São Paulo do Cristal, lá na Paraíba. E o quarto lugar é o América do Natal. Tomou a vaga do afogado aqui, com outro ponto. Afogado está em quinto lugar. O jogo foi o seguinte. São Paulo do Cristal, dois. Crato do lado do Ceará, zero. Globo do Rio Grande do Norte, dois. Casa do Ceará, dois. Sousa, dois. E entrou um afogado. Isso aí, os dois inimigos de Pernambuco, aqui nessa chave, e o Sousa foi na chave quatro. Lutando para passar. Foi notícia aqui do retor e do afogado. Jogaram na área de Pernambuco, empataram em mão. Ele entrou ali e afogado tem aqui. Agradecer a Deus por fazer esse vídeo para você. E agradecer a Deus por você que sempre vem nesse canal. Um abraço a todos os torcedores brasileiros. Torcedores do Norte aqui, perguntando. Um abraço aos torcedores aí da Coruja, do Afogado e do Félix. Sinta-se abraçado. No canal do Ceará, deixe até o próximo vídeo desse canal.